Agora sim, segundo bloco inteiramente, sobre campeão do programa nosso de Janine Linoir na sua tarde de quarta-feira, é hoje 18 de julho do ano de 2012 estamos aí no inverno brasileiro, muito frio aliás aqui na região sul do Brasil você que está nas estradas rumo ao sul, prepare-se com seus cedredões, cobertores e com principalmente seu cobertor de orelha, porque pra cá a gente vai muito frio nesse momento temos a temperatura local de 17 graus lá do lado exterior dos estúdios aqui da JKJ Filmes porque aqui na parte interior dos estúdios o clima vai subindo à medida que os assuntos vão rolando vale a pena saudar aí aos nossos amigos que estão ao vivo, online conosco nesse momento é a família Taraca, São Paulo, ligadíssima conosco meus amigos lá de Goiânia também, que nunca perdem um programa né é, o meu amigo Volver, sempre ligadíssimo Carlos Alberto Carvalho, lá de Minas Gerais ao André, ao Fernando de Curitiba aliás, Curitiba, com muitos amigos dentre eles aí Cecília e o Leandro é, esse casal é brasileiro, se o chileno quiser de outro que vão fazer outro pra ele lá esses são nossos, esses dois são nossos, duas joias de pessoa hein, duas joias de pessoa olha também quero mandar um abraço aqui, lá para o, ali do filho Júnior é, lá da, dá o só que o caminhões é, são aí revendedores da Iveco na BR-101, quilômetro 47 no bairro Nova Brasília é o mesmo amigo que eu revi é, em oportunidade especialíssima foi nesse final de semana é, lá nas dependências da Vitória mostra o rosto do meu amigo Alisson e o seu, é, o, o, o geridor né o, 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 seu Ramos é, o Ramos de Brusque gente boníssima, prazer rever o senhor e o seu Ramos olha quanto tempo, quanto tempo hein o, 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 acho que o Ramos ele tá no, no vinagre porque ele não muda fazia assim uns, olha tranquilamente uns 3 ou 4 anos que eu não vi o seu Ramos e, realmente ele continuou mesmo né é, ele continua o mesmo e especial, simpático, como sempre aliás, o fruto nunca cai muito longe do pé né Alisson é isso aí, o Alisson aliás que está em uma parceria é, Apollo Trailer e Vitória Mato Rames produzindo, agora, nada mais, nada menos do que toda uma produção de trailers só que trailers especialíssimos gente boníssima, por quê? porque é um novo conceito é, de trailers muito menores no estilo Teardrop é, é, no estilo de trailer você pode revocar até com um carro mil é, a Vitória Mato Rames mais uma vez inovando trazendo os carros mais, é, é menores, tamanhos menores com bom aproveitamento de espaço um desses modelos é o Apollo e outro desses modelos é o modelo Toy o modelo Toy, então, também é bastante, né é, 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 pequeno você olha de fora é um trailer pequeno mas lá dentro, eles de boa pra duas, três pessoas tranquilamente temos imagens aí, inclusive do, do modelo Toy né, e é um lance muito bacana este, este um aí imagens pra você aí, então do modelo Toy olha só olha aí, ó uma exclusividade da Vitória Mato Rames que não para de produzir novidades exemplo da Kombinete né, é uma super Kombi que a Vitória Mato Rames está montando para os amantes do campismo gente boa e também a exemplo aí deste trailer magnífico olha só é, é, é inclusive é, ele pode ser é, é documentado como reboque mas a Vitória Mato Rames quer porque quer que conste na documentação é, como trailer né então pra ficar mais certinho ainda aí você vê o esboço do modelo Toy aliás isso que você está vendo aí este é o blog da Vitória Mato Rames aí nesse blog gente boa você vai ver vários modelos de Mato Rames aí a linha de montagem interiores vai devagarzinho que dia olha só já vamos dando um passeio já vamos dando um passeio né porque o site da Vitória Mato Rames é um lance assim que você não se cansa de olhar porque é é é como estar lá dentro aí ó por exemplo Mato Rames Druby Druby este é um modelo olha aí ó bastante compacto uma proposta urbana é para quatro pessoas olha só né olha só bastante compacto né quando a gente é pequeno assim é pequeno que é de fora né mas é na verdade são veículos são equipamentos de campismo com um conceito compacto entendeu e é disso que nós falamos quando falamos de modernidade são modelos inspirados nos modelos do exterior inclusive Estados Unidos modelos as tendências europeias você vê na Vitória Mato Rames câmera de ré toda esta parte e os modelos especiais como o country é você pode montar também né o cara gosta de cavalo o cara leva cavalo mas quer ser ao mesmo tempo um moto home está aí ó o híbrido que é o modelo country né olha aí ó modelinho esse é o Anabi é o Anabi né esse é o Anabi né olha o modelo camp né quer dizer são muitos modelos mas a família é meio é um pouquinho maior está aí ó está aí ó micro ônibus montagem de micro ônibus do camp então é são várias propostas várias tendências tem o lançamento né e temos os lançamentos gente a novidades né o connection por exemplo vamos dar uma vamos dar uma olhadinha nesse aí ó esse aí saiu novinho esse aí foi o primeiro fabricado e já chegou gente naquele dia e já fechou a fabricação de outro né olha só essa parte da ocova na dianteira ali ó um modelo inédito no Brasil gente boa no Brasil é só a história motorhomes que está fazendo totalmente aerodinâmico se olha por dentro desse carro aí a robustez do daily transformada neste connection uma proposta inclusive de cozinha externa trazendo aí uma proposta mais campeira mais beira rio beira lago no campo ou na praia ou no camping se quer estar com 10 pessoas porque quem chega perto do connection ele quer ficar por ali né já quer ficar por ali não vai todo mundo lá vamos sentar aqui fora eu fui fazer uma foto essas fotos aqui lá dentro e comigo eu contei 10 pessoas 10 pessoas lá dentro parece um salão de festa o slide out só o slide out ele já comporta 6 pessoas é uma sala é uma sala retrátil ela vai lá fora se ganha assim ó um metro e meio quase dois metros pra fora enquanto você está acampado depois você volta pra dentro entendeu se transpassar pra dentro um sonho a Bete diz que dá água na boca são lindos é um sonho o Bete ela é covardia ela está falando é a Lua São Paulo é lindo é realmente é um lance muito bacana porque que a gente fala isso aqui independente da Vitória Motovans ser ou não apoiadora aqui do nosso patrocinador a Dona Janete que é a proprietária e isso do nosso programa é porque é uma novidade independente tanto que a gente já mostrou veículos de outras marcas aqui e a proposta única deste programa aqui é mostrar as novidades tanto que quando o Apolo o Apolo 1 foi lançado e não era ainda parceiro da Vitória Motovans se tornou parceira da Vitória Motovans após ser apresentado aqui no nosso programa o Alisson foi até a Vitória Motovans conversou e fecharam lá uma parceria então quer dizer a proposta do programa é isso aí trazer você virtualmente para dentro do Motovans porque todos temos a nossa vida normal durante a semana nós que não somos aposentados estamos correndo atrás da roda ainda né pra você conhecer por exemplo este modelo que é o Expedition né pra você conhecer mesmo entrar no banheiro se entrar no quarto se olhar nos armários se olhar como é que a pessoa fica sentada lá olha aí muita gente conheceu claro que eles morraram de uma película de plástico pra não alcanhar o Plínio nesse ponto aí o Plínio é um exímio detalhista olha aí as pessoas não importa tem que conhecer a Diana da Vitória grande abraço Diana é a Diana da Vitória colaboradora da Vitória Motovans olha as crianças brincando aí você vê a proposta da mesa olha os light out e essa mesa ela também dá pra puxar aqui e ampliar até aqui é e você pode deitar aí e ficar olhando pela tua varanda lá do lado de fora também aqui transforma em cama também essa mesa dá pra ampliar puxa aqui ela vem até aqui é ela escamoteável ela amplia um abraço um abraço para o Marcelo de Jesus que está com a gente ele disse que o Conexio é um sonho ô meu amigo Marcelo de Jesus você é do Rio de Janeiro estado do Rio de Janeiro nos dando mais uma vez o privilégio da sua participação aqui no programa Mais de Joinville Santa Catarina lhe manda um grande abraço como é que está o tempo aí no estado do Rio de Janeiro na sua região se é que você está nesse momento no Rio de Janeiro meu amigo Marcelo de Jesus grande abraço como é que está o tempo por aí olha só aqui a a proteção que você falou dá pra perceber no brilho é dá pra ver o plástico o brilho cuidou disso tudo e eu acho interessante porque motorhome novo tem pessoas que elas não tem noção de que muitas pessoas querem ver alguma coisa e elas são indelicadas muitas vezes é simples se está em exposição coloca uma proteção ali não precisa estar sendo mal educado tira o sapato vai riscar o chão com salto aqui não teve esse estresse algum foi muito bacana aliás muito bacana a festa não me canso de falar da festa realizada lá no domingo na Vitória Motorhomem's na entrega deste equipamento Expedition a festa que o Plínio patrocinou que o pessoal da Vitória patrocinou para os colaboradores para a família é para a família do nosso amigo do seu Timóteo que já está rolando pelas estradas aí nesse momento é bacana mas é para você que muita chuva lá no Rio chuva no estado do Rio de Janeiro grande abraço amigo Marcelo obrigado pela informação é temos a chuva já passou por aqui viu quem sabe é a chuva que passou por aqui aqui foram dois dias seguidos de muito frio e temperaturas baixas meu amigo Marcelo aí do Rio olha só você vê a lavanderia tem uma lavadora de roupa secadora né lá na parte de trás uma coisa subida depressão minha depressão minha ah e aqui o pessoal que veio para esse dia né podemos rever aí o seu Natalim o seu Rolts abraço o seu Natalim manda um abraço para mim eu mando um para o senhor tá certo eu falei de brincadeira o seu Natalim tira o chope para mim ele tirou o seu Natalim aliás uma pessoa muito bacana olha aí a parte do teto desse Expedition é com toda a parte de clara voz aí você vê ó o slide o slide out totalmente estendido para fora do veículo né e é um lance muito bacana muito bacana mesmo olha aí detalhes inclusive de mais bagageiros não essa é a parte de baixo do slide out exatamente mas embaixo ali temos bagageiros é então é isso que eu me refiro mais compartimentos aí você ter acesso a parte elétrica hidráulica enfim tudo isso é a pessoa o motorista também embarca por uma porta individual muitas vezes é uma porta só para uma corrente é só aquela porta do meio se der problema ali meu amigo se der problema ali ninguém sai essa aí não é junto viver com o dele então é outro lance olha aí um chassi zero quilômetro também que chegou lá para ser começado a construir quer dizer uma empresa uma empresa que tem aí o pessoal servindo de um poncho é um cliente é cliente amigo da vitória olha aí os espetinhos espetinhos de tudo que é tipo de jeito olha o meu amigo Igor lá o Alisson à direita o Clínio todo o pessoal aí que bacana que bacana atrás do meu amigo polinho do asfalto lá de São Pedro Sul também lá lá de papagaio papagaio de pirata do Alisson ali ó papagaio de pirata do Alisson aliás flamenguista ele o Alisson é flamenguista e olha o pessoal dançando aí que bacana que bacana olha o seu Floriane é também ao lado do meu amigo Igor lá de papagaio de pirata motohomes é terminando de assistir o vídeo lá meu filho relaciona a todos aqui o aqui o aqui o Plínio estava recolhendo a cozinha externa isso preparando aí para a partida né e o lance olha aí o meu amigo Rubens Wagner ó vocês que não conhecem o Jim o Jim é esse garoto ali ó que tá passando por aqui agora é esse garoto que tá ali ó na foto lá do Bub o Bub é o Bub e a dona Elisa é o Bub vai né o Bub o Bub é um que anda 200 por hora nessas BR da vida aí ó ele anda 200 por hora com aquela moto com aquela KZ1000 é o Magnet Max aqui de Joinville aliás olha a combinete ali atrás é o Bub já se colocou do lado da combinete ali ó é assim né tira uma foto daqui a pouco vem ver o preço daqui a pouco manda fazer uma é assim que começa a paixão né primeiro você bate o olho na tua paixão aí você conquistar ela esse dia o Igor o nosso amigo Igor com os filhos do Felizar do proprietário é que bacana né a Bete diz não precisa nem de casa fixa é só comprar o terreno e botar no motorhome verdade com facilidades que hoje em dia você pode financiar né muitas vezes a pessoa olha lá mas tem que ser rico para ter um desse aí ó não você financia gente boa não tira do bolso aí o meu amigo João Zaniolo e a Gilmara de Curitiba prazer rever vocês aliás o João é um safarista que mandou reformar uma safari que é a única safari do Brasil com conceito 2012 é tá lá em Curitiba essa safari tá fazendo os retorques agora de motor porque foi feita toda a parte de casa a parte de moradia da safari porque pela vitória a parte mecânica ele tá fazendo lá em Curitiba numa outra oficina né e todo o pessoal aí reunido olha só e o motivo é esse aí né o carro não é a razão e sim o espírito aí entrega das chaves né o clube e o seu rapaz entregando as chaves para os proprietários né muito bacana e a equipe do Norte de Joinville aí fazendo toda a cobertura que você assistiu no domingo né o abraço final desejo e uma amizade criada com certeza mais uma amizade criada com certeza é no meio do campismo casa cheia no domingo pessoal emocionado depois olha o Denis ali ó é o meu amigo Denis ali atrás é o Denis e a senhora a frau Denis 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 é o pessoal da vitória de Mato Rame também a família Silva que trabalha lá junto né o Anderson o Osni né muito bacana obrigado pela audiência viu o Anderson viu o Anderson que eu já conhecia a família Santos é é Santos perdão Anderson eu lembrei do Anderson Silva só ficou a mão pra fora ali ó e tchau e fui pro mundo né tchau e fui pro mundo gente isso tudo a pessoa pode acompanhar na entra no site da vitória www.victoriamotorhomes.com.br e entra no blog lá está linkado o blog pode vir visita o site da vitória e aproveita e vem ver o blog que o blog também tem sempre as novidades né legal então e lembrando também que existem também os veículos de recreio novos seminovos e usados gente boa novos seminovos e usados olha só ó o Riviera foi 135 mil esse carro uma teteia com esse carro eu já viajei fomos a a a Piracosununga é deu quase dois mil dois mil quilômetros de ida e volta e um carro muito confortável tanto na estrada quando é quanto no momento que você está estacionado está aí na vitória motorista para vender esse carro estava por 155 mil está em um preço muito acessível por 135 mil reais muito bacana este turiscar ano 1990 né este modelo Riviera eu não sei por quanto tempo esse carro vai ficar estacionado ali porque a hora que o pessoal se tocar a hora que o pessoal se tocar do estado que o cara vinde ah mas deve estar todo debulhado por esse preço é um carro desse que você não acha por menos 160 mil você não encontra por menos de 160 mil reais quando você chega ali vê ele por 135 e o estado em que ele se encontra eu por isso que eu digo com segurança que esse carro não vai ficar por muito tempo estacionado à disposição à venda aí na vitória motorhomes vitória motorhomes é uma empresa que você pode contactar aí através do telefone o prefixo é o 4734221819 repetindo anote 4734221819 endereço é fácil também BR-101 no quilômetro 57 anexo ao posto maior aqui em Araquari Santa, bela, querida e gostosa Catarina eu antes de voltar para o seu para o seu novo o espaço ali eu vou dar uma passeada aqui numa fotinha que eu fiz de algumas das da construção da combinete que ainda continua é só localizar aqui continua continua finalizando a combinete e olha só como já está por dentro diga-se de passagem e uma semana para outra já tem uma mudança um luxo um luxo um luxo total um luxo total realmente quem quem entra numa combinete senta ali olha aí olha aí o homem do Guaraná é por isso que eu falo gente eu falo experimentar nova poltrona e falo com conhecimento de causa por quê? porque nós fomos até a Vitória Motorhomes desde o início do processo de montagem desse carro e nós sabemos como ele está sendo feito então eu digo com segurança que é um carro onde você senta você senta e percebe que realmente essa sacada deste balcão onde eu estou apoiado aqui é uma sacada muito grande porque ali você pode botar panelas você pode apoiar você pode botar um televisor um notebook você pode usar essa mesa aí para ler um jornal o troço é grande você vai fazer uma cômica ela não foi estendida nem nada como é que você vai dizer que ela é maior incrívelmente quando o espaço é bem aproveitado quando o espaço o uso desse espaço é bem projetado por engenharia por quem conhece do assunto dá no que dá dá isso aí dá em Combinete Combinete é um produto da Vitória Motorhomes que você pode adquirir por 35 mil reais 24 mil você leva lá às vezes a pessoa quer botar uma coisinha a mais uma coisinha a menos 34 mil você leva a Kombi e eles fazem a montagem por 34 mil você pode parcelar por exemplo em 60 vezes de 885 reais em 76 centavinhos você pode fazer por menos parcelas também olha só NECA tira tira que o apanhar do homem lá vocês querem me complicar aqui vocês querem me complicar aqui ou o que agora sim se o Igor vê uma foto dessa aí eu estou na rua o Plínio estava junto e eu estou abraçado no Plínio aquela mão na NECA ali eu não sei de quem que é tira essa foto daí gente olha dentro da Combinete a Keyla o Jim olha aí estamos em 5, 100 pessoas lá dentro é 4 é porque caberia mais um ali entre a Keyla e o Jim caberia 6 pessoas numa boa para conversar olha aí olha essa sacada essa caixa mágica do Plínio ela vira banco ela vira mesinha ela vira porta porta pote é um porta porta pote porque o sanitário o portátil vai aí dentro tá certo é uma grande pode levar outras coisas aí dentro também sem problema sem problema mas olha um sonho muito bacana mesmo gente igual um lance que você precisa realmente conhecer pois é gente voar dando 16 horas e 58 minutinhos aqui na Grande Genville é nós tivemos aí a satisfação de tê-los aí no decorrer de mais deste programa na Grande Genville e para este domingo é nós vamos aí trazer para você é mais um passeio pelo mundo do campismo neste domingo nós levaremos você para as estradas do Brasil e antes de mais nada eu também quero lembrar você de que lá no site da vitória você vai encontrar uma super oferta do mês de julho é a montagem do motorhome Anabi é um fulgão Renault um Ducato um Multi um Porn Trans um Iveco 35S14 por exemplo somente somente por 89 mil reais olha super oferta do mês de julho montagem do motorhome Anabi em somente 89 mil reais gente boa realize seu sonho agora pelo poder 47 342 18 19 47 342 18 19 não espere para depois para ser feliz realize seu sonho agora então está certo gente boa eu vou ficando por aqui no oferecimento da Macamp o site que é uma explosão de visitas uma explosão de informação www.macamp.com.br no site da Macamp você também vai encontrar tudo sobre a Vitória Motorhome sobre o programa Nasdaq sobre os campings fóruns enfim um lance muito bacana Macamp é o site que é uma explosão de informações um grande abraço aí ao meu amigo Marcos Pivari também de São Paulo a terra da garoa hoje só tem gente boa e aliás a garoa também é boa uma vez ou outra é necessária valeu gente um abraço na alma um beijo no coração e até domingo com um programa mais DJ Pili até domingo valeu fui nessa tchau tchau vou para a escola agora isso sim que feira que nada tchau 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 Vamos lá.